Jornal Quick News Um homem de 39 anos mantém como reféns dois enteados adolescentes, em Cafelândia, na região oeste do Paraná. O sequestro teve início na segunda-feira, dia 2, e já dura mais de 24 horas, segundo informações da polícia militar da região. Conforme informações repassadas pela polícia, o suspeito está armado com uma faca e se mostra irredutível na negociação para a soltura das vítimas. Uma menina de 10 anos que estava na casa conseguiu fugir. Na casa estão em cárcere privado dois adolescentes, de 12 e 13 anos, identificados como Ana e João. A família só deu conta da situação, inclusive a mãe dos adolescentes, quando o patrão do padrasto ligou para ele, pedindo por que ele não foi trabalhar. E ao chegar em casa, perceberam o sequestro. Segundo a irmã do sequestrador, a mulher dele saiu no domingo para cuidar da casa da patroa que viajou. Um dos policiais conseguiu iniciar a conversa com o padrasto, que tem utilizado um espelho para se comunicar e mostrar que os adolescentes estão bem. Porém, os menores estão amarrados. Segundo o major Jorge Aparecido Fritola, o homem está irredutível para encerrar o sequestro. O negociador está trabalhando bastante essa questão para tentar acalmá-lo, oferecer a oportunidade para que ele se entregue, para que ele possa sair de uma forma tranquila, sem que seja necessária a utilização de apoio tático, disse. O homem não teria informado por qual motivo ele estaria mantendo os adolescentes presos. Ele não entrou em detalhes do que seria o motivo de que ele faria com as crianças e por que as crianças estavam como refém. Nessa situação toda, vai passando seu tempo e nada de chegar a um final feliz. Ele varia bastante de humor. Às vezes ele tem picos de agressividade e de repente ele fica mais tranquilo. O major disse que esta noite toda foi de negociações e que o homem não dormiu, apenas as crianças. No local também estão advogados, conselheiros tutelares, psicólogos que estão colaborando na conversa com o sequestrador. Diretamente da redação do jornal Quick News, porque aqui o beiço do quiabo tem sabor da berinjela. DIN NÃO TALIA